Bom, vamos falar agora um pouco como se dá a implantação do programa numa organização ao longo do tempo. O tempo é algo realmente muito relativo, depende do envolvimento, do quanto de tempo você vai dedicar, sua equipe vai se dedicar à implantação do programa. Mas a gente tem aqui um modelo básico de implementação do WCM em organizações. O principal aqui, a gente foca, o World Class Manufacturer, ele trabalha a cultura de uma organização migrando de uma fase reativa para uma fase proativa, passando por uma parte de prevenção. Então a gente tem que ter isso muito em mente. O que seria uma organização proativa? É uma organização excelente, aquela que você não precisa pedir nada para o seu colaborador, que ele já pensa, ele já faz, ele já age. É algo um pouco distante de muitas organizações hoje em dia. E isso exige um tempo para a gente construir essa cultura. Aqui a gente está falando realmente de cultura, uma construção de cultura e que é algo muito sensível nas organizações. Então o que faz parte? A gente começa aqui numa parte reativa. O que seria para o WCM uma cultura reativa numa organização? Aqui a gente tem, nessa parte, que consideramos ainda como reativa, toda a parte de implantação. E aqui trabalhamos coleta de dados, definição de indicadores, o cost deployment realizado na organização. Então nessa parte você já tem muito claro os objetivos da sua organização, onde você precisa trabalhar, quais são os indicadores chefes, os indicadores gerenciais. Você tem todo um cascateamento feito para todos os departamentos, até o nível operacional. Então você já tem uma visão muito clara do que você precisa melhorar, onde você precisa melhorar. Tudo isso é na fase que chamamos de preparação. que dura em média de um a três meses. Então se você quiser implementar um cost deployment, toda uma inteligência de perdas na sua organização, é um tempo médio. Dependendo, já tem experiência em vários tipos de organização dentro do grupo São Goban, que dependendo da unidade, do negócio, que demora seis meses. Em alguns negócios demora uma semana, porque já tem a base de dados, as pessoas estão envolvidas. A metodologia é a mesma. Depende muito do envolvimento da organização. Então numa média dura aí de um a três meses para a gente ter realmente um modelo aí desenvolvido de cost deployment. A partir então a gente já começa a ter os primeiros projetos. Então se você identificou suas perdas, você traduziu essas perdas num único fator comum financeiro, conseguiu priorizar, você já começa a executar os projetos. Então na fase de preparação em piloto, a gente já está falando aqui de desenvolvimento de projetos, de resultado para a organização. Então na fase piloto, que dura aqui de seis a oito meses, é uma fase de amadurecimento, onde a gente começa a praticar e a implementar projetos de melhoria, formar a nossa equipe, começar a formar aí, já identificar membros de pilares, formar os nossos pilares e iniciar realmente projetos que vão trazer resultados substanciais para a organização. Tudo isso a gente está falando para o programa WCM, é uma cultura reativa. A gente ainda está identificando oportunidades e atuando com base nas perdas que a gente tem. Isso é ser reativo. Quando que a gente muda então e migra aqui para uma fase de preventiva, de expansão aqui do programa? Quando a gente começa já a sair das áreas piloto, dos projetos iniciais e expandir para toda a organização. Então aqui o resultado é muito mais perceptível no resultado da organização. E como a gente envolve muito mais pessoas, muito mais setores, você começa realmente a disseminar muito mais a cultura WCM na organização. Então aqui a gente já começa a envolver muito mais colaboradores nos projetos, mais áreas. A gente começa a focar mais. Por quê? Porque a gente já trabalhou a equipe dos pilares, a gente já trabalhou um pouco a cultura, preparou as pessoas para suportar e dar o apoio a novos colaboradores nessa jornada. E por fim, enfim, a gente tem a fase proativa. Que honestamente, já há 10 anos trabalhando na área, a gente não tem nenhuma unidade que chegou a um nível de excelência. É aquela que você não precisa falar nada, o colaborador, sem você falar qual o objetivo dele, qual o indicador que ele vai trabalhar, ele já sabe por si só o que ele tem que fazer sem precisar de ninguém. Isso ainda é um pouco distante da nossa cultura, né? Mas trabalhamos sempre em vista, né? Visando essa cultura realmente proativa nas pessoas. E também toda a parte aqui de desenvolvimento e de controle da performance e de prevenção, ela vai englobando novos setores. Então, daily control system, performance control system, que são ferramentas que a gente tem para garantia e a prevenção das perdas, ela vai englobando mais áreas, mais pessoas, à medida que a gente vai passando de um modelo reativo para preventivo e, por fim, proativo. Bom, e como em todo sistema de gestão, a gente também tem no Orto Class Manufacture um sistema de auditoria e certificação das organizações. Que serve para quê? É apenas para auditar? Não. Uma auditoria, ela serve para quê? Ela serve para te direcionar também. Se a gente olha as auditorias e enxerga de uma outra forma, como uma oportunidade de melhorar, é realmente isso. Ela traz para você qual o seu gap, o quão distante a gente está de um nível melhor. Então, no WCM, a gente tem as certificações bronze, silver e gold, dependendo do nível de implantação, de implementação do programa e nível realmente de maturidade da fábrica. O que que diferencia? A gente passou por alguns critérios técnicos, mas na prática. Atualmente, já tenho 10 anos de experiência nessa área. A gente tem milhares de fábricas espalhadas por mais de 170 países. Hoje, atualmente, a gente tem uma fábrica gold. E, bom, várias fábricas silver, centenas de fábricas bronze. E qual é a diferença principal nessas organizações? Primeiro, o principal resultado. Então, o resultado que a gente tem numa fábrica gold é um resultado realmente de excelência. Onde você tem desperdício próximo de zero. Você tem, em termos de saúde e segurança ocupacional, zero acidente há mais de anos, zero incidente. E resultado financeiro, muito além de fábricas silver e fábricas bronze. Então, é o primeiro aspecto que a gente olha numa organização, o resultado financeiro realmente tem uma diferença grande. Pessoas. Comportamento. Isso é outro item, assim, que só de você entrar numa fábrica gold, você consegue, visualmente, através de conversas com operadores, com as pessoas, a motivação, a autonomia, são realmente pessoas autônomas, que não esperam o chefe vir, definir o que tem que fazer. São pessoas que assumem a responsabilidade da sua área como um todo, entende o seu papel, o seu impacto, né, da sua atividade no todo. Então, são pessoas que têm, são fábricas e unidades que têm um nível de pessoas muito acima, muito mais desenvolvido. Não estou falando apenas tecnicamente, porque elas vão se desenvolvendo ao longo do tempo, mas de uma sensibilidade maior e de um compromisso muito maior com a organização. Então, a gente vai trabalhando tudo isso com as pessoas ao longo do processo. Então, o nível que a gente encontra em bronze e gold é bem distinto nessa área. Confiabilidade no processo. Uma fábrica gold tem uma confiabilidade próxima de 100%. Então, você sabe que o que você prometeu para o cliente, você vai entregar, você tem nível praticamente zero de reclamação de clientes, você tem uma excelência no seu serviço. E numa fábrica bronze, você ainda tem alguns níveis de reclamação, você ainda tem alguns desvios de serviço, a sua TIF, o seu indicador de performance de serviço, ainda não é nível excelente, nível classe mundial. Mas você está no caminho. Então, o que realmente diferencia as empresas são alguns indicadores, a entrega do serviço e, principalmente, resultado financeiro.